Bom dia, vlog! Dia chuvoso aqui em Curitiba, sabadão, muitas coisas pra fazer. Eu vou mostrar tudinho pra vocês no vlog de hoje, então deixa o seu like, se inscreve no canal e bora acompanhar a Família Simões. Já começamos o dia nos jogos aqui. Ontem eu comprei esse joguinho pra Larissa lá no shopping, que é o de pegar a batata. Se pegar a batata errada, explode todas as batatas pra cima. Vão ver quem vai ganhar. E quem vai perder? Quem será que vai perder? Quem vai ganhar, vai ganhar! Quem vai perder, vai perder! Não pode ser! Ui, ui, ui! Vai jogar não, vavó? Depois! Depois! Ah, papai perdeu! Não! Agora ele ganhou! Vamos jogar de novo? Eu peguei quatro batatas! Quatro batatas? Você é muito boa nesse jogo, filha! Olha só, gente! Puxa, puxa a batatinha! Paguei R$59,99, não foi muito barato, né? Dizem que é... Cara, essas batatas, né? Não dá nem pra comer! E diz que é acima de cinco anos, mas eu achei super tranquilo pra Larissa, que tem três e meio, jogar e tem que ser mais de um jogador, né? É, mas é muito divertido! Ontem ela não gostou muito, porque ela levou um susto a primeira vez que a gente puxou a batatinha e explodiu tudo! Perdo! Mas agora ela tá se divertindo, Lau! Essa ou essa? Perdi! Ah, não! Perdi! Perdi de novo! Perdi! 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 Eu vou mostrar o meu look no espelho pras meninas, mas quando eu chego no meu espelho, gente, vocês conseguem ver as mãozinhas, os dedinhos da Larissa? Eu desisto! Estão jogando ainda! Enfim, vou pra academia agora! Deixa eu fechar a porta senão vocês não vão me ouvir, peraí! Voltei! Tô com um lookzinho hoje, porque tá mais frio! Aí eu tô de calça, coloquei um tênizinho que eu possa fazer uma caminhadinha na esteira ou fazer uma escada, porque hoje tem card também, e estou com um topzinho combinando com a calça, olha só! Ó, tirei aqui pra mostrar melhor, e olha só como eu tô bronzeadinha! Assim, eu sou uma branquela, um projeto de bronze, mas se vocês olharem atrás, ó gente, dá pra ver a marquinha, olha que coisa mais linda, tô apaixonada! E essa calça aqui, ó, ela tem aquele efeito de empina bumbum, ó, tem um lasquinho no meio, então dá uma sustância a mais, assim, do bumbum da garota, né, então. Esse é meu look, confesso que essa roupa eu gostaria de usar com All Star ou com o meu tênizinho preto, que combinaria mais, mas como tem card, não adianta, né gente, tem que ser um tênis mais, com um consoladinho melhor pra gente poder fazer um card, assim, sem machucar a sola do pé, sem machucar o pé, né? Enfim, agora vamos treinar, que hoje é sábado, mas também é dia! Acha que saiu que sofre aqui, é? Vamos pra tortura agora, vamos lá! É, vamos lá! Hoje é costas, veja um pouco de tudo no treino, a gente tá fazendo esse conjugado com esse aqui, ó! Olha só que dica legal, gente! A gente deixa a batata cozida já, a gente faz no vapor mesmo, e daí a gente só tempera na hora, aqui eu coloquei azeite de oliva, sal, vou colocar um pouquinho de orégano e vou colocar na air fryer, aí fica como se tivesse feito na hora, assim, e é muito rápido, 20 minutinhos tá pronto, porque geralmente se você for assar no forno, você tem que deixar ela cozida, aí no forno demora um pouco mais, né, e como a gente gosta de agilidade, eu vou colocar orégano aqui, dá uma mexidinha, a gente procura opções mais práticas, e fica muito gostoso, parece que foi feita na hora, assim, fica crocante, bem melhor que batata frita, e dá pro gasto. Almocinho pronto, olha só como as batatas ficam, gente, com uma casquinha assim bem gostosa, tilápia, ensaladinha com brócolis, tomate, alface, humm... Todo dia no vlog. O que é que você escreveu? Eu fiz Larissa Simões, tanto todo dia no vlog. Todo dia no vlog? Olha que blogueirinha. Olha, deixa em cima, toma dois. Estamos fazendo carinha nas bexigas, olha só a minha aqui, não dá pra ver direito, mas deixa eu olhar. Vou ver ali o meu zóio, minha boquinha, e um pezinho. Olha a da Lari, que linda! E a sua tá bonita também. Obrigada, meu amor. Estamos caçando o que fazer neste dia, né? Porque hoje, gente, sábado, tô com uma preguiça, uma preguiça tão cansada. Quem vai vir, mãe? Quem vai vir hoje? A Sabia que hoje a Bisa vai vir. Jura? Que alegria, eu amo quando a Bisa vem. Eu vou ver, a avó vai vir, a avó vai vir tudo, tá? A avó mandou uma mensagem, tá? Isso aqui, a Bisa, eu achei que vai vir também. Ah, entendi. Ups, vocês descarregaram, minha gente. Busquei outra bateria, mas como eu estava falando, a minha avó vem entre hoje e amanhã. Ai, cadê o controle da TV? Eu fiz um abacaxi, mãe. Fez um abacaxi? Aham. Essa era a bexiga do papai, né? Tô baixando a TV. Aqui, eu fiz um abacaxi. Olha, titias. Olha, titias, que abacaxi legal. E você gosta de comer abacaxi? Nossa. É? Olha, titias, meu pai, é senhor. Deixa a mãe mostrar. É uma aranha, é uma cobra, é um rosto, é uma coisa assim indefinida, né? Indefinida, né? Halloween. Halloween. Então, como eu estava falando, minha avó vem entre hoje e amanhã, porque eles têm um exame pra fazer segunda-feira. Daí, ela estava falando ali que a minha mãe mandou mensagem pra saber quando eles vêm. E a gente não sabe ainda se é hoje ou amanhã. E estamos aqui. Fábio saiu agora pra comprar ovo. Tem que procurar onde é que você guardou. Foi comprar ovo porque acabou e a gente não vive sem ovo nesta casa. Minha mão está queimada. Eu fui fazer um ovo e pegar a colher do lado da frigideira. Na hora que eu fui pegar a colher, eu encostei na frigideira. Então, estamos aqui esperando o tempo passar, o tédio ir embora e pensando em coisas pra fazer, né? Mas é só encher, filha. Você deixa que o papai encheu ela e soltou. Amanhã enche pra ver, você quer? Sim. Tá bom. Esse daqui aqui e esse daqui aqui eu fiz um... O que que você fez? Esse aqui que a mãe fez uma galinha dela e esse aqui que eu fiz uma pataxi. Hum, que lindo, né? Mas é muito legal de ver ela desenhando e pintando agora porque a coordenação motora dela tá muito melhor, tá muito legal de ver, assim, sabe? E eu estou acabada. Acho que já faz uns trocentos vlogs pra vocês não me veem arrumada, né? Mas a minha realidade, ativamente, tem sido isso. Trabalhar, trabalhar, trabalhar mais no off, assim. Daí a academia, a gente já chega da academia podre. A gente tá numa fase com os treinos bem fechados. Então, é isso. Tava até conversando com o Fábio que no vocabulário dos pais, não existe a palavra descanso. Porque a gente até pensa, nossa, vou dar uma deitadinha, descansar, que de repente... Mamãe! Papai! Aí não rola, né? Mas faz parte. Tudo são fáceis na vida, né? Só que cansa. Ou se cansa. Apareci aqui, meu povo. O que nós estamos fazendo agora? Deitadinha aqui no sofá. Eu não tenho. Tá bom. Vamos achar outro desenho. Ela falou assim que ia assistir um filme e desenho. Falei, então procurar. Como ela não gostou desse GC, a gente vai procurar outro. Vamos procurar então outro? Enquanto isso, a mãe tá lá editando outro vlog, que vai pro ar semana que vem, já. Negócio que a produção tá... Tá bombando o negócio aqui. Então, meu povo. Igual que eu falei, eu comentei lá no meu Instagram agora, que eu tô aqui com a baixinha. Quando o tempo vai durar? Eu não sei. Se é 10 minutos, 5 segundos. Então, usa aqui. Ela pediu, a gente tá. Fazer o gostinho da baixinha, né? Porque daí a hora que ela não se irritar, a gente para tudo e vamos brincar de outra coisa e... Muda o foco total. Porque aqui é assim, né? A gente se ajuda. Você tá lá fazendo o trabalho dela. Tô aqui ajudando a cuidar da Larissa. Fazendo comida, dá uma ajeita na casa. Né? Um ajuda o outro aqui sempre. Sempre, sempre. E a baixinha tá lá. Dá oi. Oi. Fala lá. Pessoal, dê muito like. E se inscreva no cá. Viva! E quem aí tá no sofá assistindo um filme com uma baixinha e com baixinha. Comenta aí. Eu gostei desse style. Viu? Não gostou. Vamos pro próximo, então. Vamos procurar outro. Vamos procurar outro, então? É só mostrar pra essas outras. Vamos? Haha, linda. E aqui fica a Larissa assistindo agora um pouquinho. Ela falou, papai, vai lá. Eu falei, então vou dar uma organizada na casa. Aqui é uma rotina normal, de uma família normal, que não tem babá, não tem empregada, né? Aí a gente vai fazer o quê? Dar uma organizada de novo aqui, né? Que eu fiz um bifinho frito. O filho tem um bife daí. Virou tudo. Aquela coisa era no chão, né, pessoal? Eu falei, a nossa realidade é essa aí, entendeu? E ó, os cachorrinhos vindo ali comer um pedaço de carne que a Larissa jogou no chão. Dando risada, cachorrada. O cachorro achou um pedacinho ali, ó. Então vamos lá organizar essa mesa aqui. Né, cachorrada? Né, Nina? Nina Jaguara, Nina Jaguara. Que é assim, pessoal. Pessoas normais com a gente, né? Tem que fazer as coisas. Lavar, cuidar do filho, né? A gente tem gente que fica braba às vezes. Tipo assim, nossa, mas se mostra todo dia mesmo a rotina, né? Mas a rotina é isso mesmo. O rico vai mostrar um monte de coisa boa, né? A gente vai mostrando no dia a dia da gente a realidade que é essa aí, ó, né? Que o brasileiro hoje vive. Que é a nossa realidade. E eu falei, ó, vou lá organizar a louça. Já vou, meu amor. E a mamãe tá aqui editando vídeo, que é a prova do crime, né, mamãe? Tem que, né? Se não edita, vocês não assistem vídeos, né? Ainda mais agora. Tinha vídeo dia sim, dia não. Ó, uma coisa que eu comentei, uma coisa que eu comentei bem legal agora. Pessoas normais, igual nós, tem realidade normal, né? Não é verdade? Tem louça pra lavar, não tem empregado, não tem diarista, né? Pessoa que edita vídeo, né? É, a nossa realidade é outra. É, às vezes as pessoas ficam bravas com nós. Ah, mas eu mostro todo dia. Mas a realidade do bobo brasileiro é essa? Ah, é, de falar, mostrar a mesma coisa todos os dias, né? Quem tem filho, cuida... Pois é, a gente poderia mentir aqui pra vocês, mostrar uma vida que a gente não vive, mas eu não conseguiria. Exatamente, né? É o que tem pra hoje, entendeu? Você gosta? Deixa o like. Não gosta? Paciência, né? I'm so sorry. Paciência. E eu falei que não ia demorar muito? Olha que nós estamos aqui agora. Pintando. Ela acordou, papai acordou, levantou. Não quero mais assistir, quero pintar. Daí lá vai nós imprimir o desenho. Eu vou lá pegar mais um, um pincelzinho limpo, peraí. Quatro. Vou lá pegar, peraí. Quatro. Quantos pincéis quer que pegue? Quatro, tá bom. Enquanto isso, mamãe está capotada aqui, a mãe descarregou a bateria agora. Fica aí, mamãe, deu boa aí. Vou até fechar a janela aqui do quarto aqui, ó. Dessa aqui já fica mais tranquila já. Enquanto isso, a mãe segue dormindo um pouquinho, descansando. E estamos aqui, ó, já inventei um monte de coisarada. Torre de copo. Agora estamos misturando todas as tintas, né filha? Que cor que ficou agora? Ficou uma cor estranha, né? Nós fomos misturando tinta, ficou cinza, ficou laranja, né Lari? E a bagunça que vira, ó. Só tem que cuidar com o sofá. Se for pro sofá, hum, azeda. Pai, eu vou pôr essa coisa pra ver que vai ficar assim. É pra ficar, pra ver que vai ficar, é, laranja. Então tá bom, vamos colocar laranja pra nós ver, então. Meu povo brasileiro, pensa na bagunça essa menina. Olha como ficou a mão dessa menina. Comecei com o desenho, fizemos não sei o que, virou essa bagunça toda. Vamos lavar a mão agora? Vamos? Assim ou não? Vamos. Pegar um potinho e lavar essa mãozinha sujinha. Acordou o reforço? Acordou. Deu pra dar relaxante? Deu pra dar um reforço aqui já. Já tá na luta? Eu não dormi, né? Eu dei uma relaxada. É bom, faz bem pra mente. O que você tinha? Me fala. Eu tô tomando esses remédios aí, né? Daí eu tomo esses remédios e me dá um peso na cabeça estranha. Dá uma baqueada, né? Não sei explicar. Eu acho que eu estou cansada, esgotada ativamente, assim, sabe? Assim, de coisas na cabeça e não consigo. O que tá acontecendo? É, Ui. É, Ui. Você faz parte. Faz parte do processo. E você tá dando bicicleta de novo dentro de casa, menina? Ah! Vai, 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 vai. Hoje já é o outro dia por aqui. Mas eu quero finalizar o vlog com vocês com uma reflexão. Pra quem me acompanha lá no Instagram, que se você não me segue, gente, perde muita coisa legal. Que é oficial pra Simões. Por lá eu sempre compartilho a minha rotina. Tudo bem em tempo real. Tem vários reels legais, tem várias fotos com a Lara em família. Minhas tem os meus treinos na academia. Enfim, tem várias coisas bem legais que eu compartilho. É oficial pra Simões. Então sigam-me por lá. E quem me acompanha acidamente por lá sabe que eu faço terapia com a Joely. Muito obrigada por ter surgido na minha vida. Ela é uma seguidora minha, que se tornou amiga, né? E agora é psicóloga. E autoconhecimento, gente, assim ó, é a chave para o sucesso. Eu já fiz terapia duas vezes na minha vida. Uma vez quando eu tive a síndrome da hiperventilação. Que se você não sabe o que é, vou deixar o vídeo aqui embaixo no box de informações. E quando eu tive depressão pós-parto também. E daí ela surgiu, me ofereceu a parceria. Eu topei. E tá sendo assim ó, sensacional. Mas o que eu quero conversar com vocês? Um dos temas que a gente conversou na terapia, sobre autoconhecimento, sobre o seu lado normal e o seu lado sombra. Todo mundo tem um lado comum, né? Do bem, digamos assim, entre muitas aspas. E o lado sombra. Que é aquele lado em que te desperta sentimentos ruins. Onde você age de maneira que você não gostaria. Que é o teu lado do mal, digamos assim. Tirando pessoas que têm distúrbios, né? Eu não sou nenhuma psicóloga, não entendo o assunto para falar sobre. Então nós não somos uma pessoa só. Nós somos várias pessoas. Então o que eu quero dizer para você? Você não é bom nem mal 100% do seu tempo. Você tem esses seus dois lados. E além desses dois lados, a gente tem também as nossas personas. Por exemplo, eu sou a Priscila mãe. Eu sou a Priscila influenciadora. Eu sou a Priscila mulher. Eu sou a Priscila esposa. Eu sou a Priscila fitness. Eu sou a Priscila mais ousada. Eu sou a Priscila que amo sair à noite. Mas também sou a Priscila que amo ficar em casa, assistindo um filminho com uma pipoquinha. Então eu sou todas essas pessoas. E tudo bem. Isso não quer dizer que você é indeciso. Que você não sabe o que é da vida. Ou que você não tem opinião. Muito pelo contrário. É normal cada um ter várias ramificações de si mesma. Por exemplo, o que eu quero te dizer. Que eu cheguei nessa conclusão que começou esse assunto. Eu sou mãe. Eu tenho uma filha de 3 anos. E muita gente acha um cúmulo. Eu saia à noite para beber com uma amiga, por exemplo. Eu sou a Priscila mulher casada com o Fábio. Muita gente acha um cúmulo eu deixar meu marido em casa com a filha dele. E curtir com uma amiga. Por quê? Eu só tenho que ser a Priscila dona de casa, mãe e mulher? Não. Eu também sou a Priscila que amo curtir. Sou a Priscila que amo dançar. Amo tomar uma bebidinha de vez em quando. Amo sair da rotina. Esquecer que eu sou mãe. Esquecer que eu sou mulher. Esquecer que eu sou dona de casa. Esquecer que eu trabalho. Esquecer os problemas da vida. E tá tudo bem. Tá tudo bem a gente ter essas várias pessoas. A gente ter essas várias ramificações nossas. Faz bem para a mente. A gente relaxa. Para quando a Priscila mãe voltar em ação. Eu estar mais relaxada. Bem comigo mesma. Com o meu psicológico. Bem. Faz bem para a mente. Para a alma. Para o espírito. Para o corpo. Entende? Então se você é mulher. Que tá vivendo. Que tá perdida. Que não sabe se é certo sair para trabalhar. Que você não se sente bem em sair de casa e deixar o seu filho com o pai. Com a mãe. Com a madrinha. Com a irmã. Para você ter um tempinho para você. Porque você se sente menos mãe por conta disso. Esquece isso. Antes de você ser mãe. Antes de você ser esposa. De você ter um lar para cuidar. Você é mulher. Você tem os seus hobbies. Os seus anseios. As suas vontades. Aquilo que te faz se libertar. Aquilo que faz você se sentir livre. Bem. Bem. Aquilo que faz você recarregar suas energias. Então não se culpe por isso. Eu tô te falando isso por experiência própria. Porque eu me culpava muito. E ainda me culpo. Só que agora. Com a terapia. Com o autoconhecimento. É. Entendendo um pouco mais essas coisas. Que nós somos e não somos. Eu consigo relaxar mais e aproveitar. E não ficar com aquela culpa materna. Aquela culpa dentro de mim. Por quê? Porque a sociedade. Ela é machista. A sociedade ela não quer te ver feliz. A sociedade ela enxerga a mulher. Mãe. Dona de casa. Que tá ali sempre à disposição do marido. Que não faz nada além de servir. E tudo bem se você for esse tipo de mulher. Se você gostar de ser assim. É a sua personalidade. O seu estilo de vida. Não julgue. As outras mulheres. As outras mães. Que não são assim. Assim como você mulher. Mãe. Que gosta de sair. Que gosta de tirar um tempinho pra você. Que gosta de treinar. Que gosta de se cuidar. Não julgue aquela mãe. Que não é importante pra ela. Neste momento. Isso. Que ela está ali focada no filho. Na casa. No marido. Tudo bem. As pessoas são diferentes. E a gente não precisa ser uma pessoa só. A gente pode ter sim. Nossos vários. Nossas várias pessoas por aí. Sendo uma só. Pra equilibrar todos os pratinhos que a gente tenta equilibrar. Ali todos os dias. Tá bom? Ficou super longo esse final. Mas eu queria te passar essa mensagem. Porque era uma coisa que estava aqui no meu coração. Eu conversei na terapia. Conversei com uma amiga minha. E eu tenho a noção do quanto a gente precisa falar sobre isso. O quanto a gente precisa desmistificar. Para que isso vire um tabu. Porque você é mulher. Mãe. Você não pode se divertir. Você não pode ser ousada. Você não pode se sentir sexy. Desejada. Você não pode sair com uma amiga. Para beber. Dançar. Porque vão te julgar. Porque você é mãe. Ou porque você é casada. Não meu bem. Aproveita a vida. E dane-se. O que vão pensar de você. O que importa é você ser feliz. E você estar se sentindo bem. Então joga essa culpa de lado. Tenta trabalhar ela na sua cabeça. E entenda que você é mãe. Você é mulher. Você é dona de casa. Você trabalha fora. Você pode ser fitness. Você pode sair com seus amigos. Você pode ser o que você quiser. E ninguém tem nada a ver com a sua vida. Combinado? Então é isso meus amores. Espero que vocês tenham gostado desta reflexão. Desta Priscila mais poética. Mais reflexiva. Espero ter te ajudado. Comenta aqui qual a sua opinião sobre esse assunto. Comenta aqui o que você acha sobre isso. Quais são suas várias pessoas. O que você faz para distrair a sua mente. E o que mais você tem medo que te julguem. Porque as vezes o julgamento das pessoas está muito mais aqui na nossa cabeça. Ai o que as pessoas vão pensar. E talvez as pessoas estão nem aí para você também. Você está ali criando algo que ninguém está nem te olhando naquele momento. Entende? Então conta aqui para mim. Vamos conversar nos comentários. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar muito like nesse vídeo. É muito importante o engajamento. O crescimento do canal aqui. Vocês curtirem para o YouTube entregar os vídeos para vocês. Tá? E de se inscrever se você é novo. Seja muito bem-vindo. Bem-vinda por aqui. Temos vlogs de assim de anão neste canal. Maravilhoso. Tá bom? Um outro super beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.